Entenda por que o útero septado pode dificultar a gravidez. As principais consequências do útero septado são dificuldade para engravidar e abortos frequentes. O útero septado é uma alteração congênita que ocorre quando o útero está dividido em dois por uma parede, que dificulta o desenvolvimento do feto, podendo causar aborto. Essa divisão do útero pode ser parcial, no caso de útero septado incompleto, ou total, no caso de útero septado completo. E o seu diagnóstico pode ser feito através de exames com maltrassonografia, por exemplo. O tratamento do útero septado é feito através de uma cirurgia chamada esteroscopia cirúrgica, procedimento que se retira a parede e que divide o útero em dois e impede a gravidez. Sintomas de útero septado Em geral, o útero septado não provoca sintomas, e só é descoberto durante exames de rotina com ginecologista, ou quando a mulher apresenta dificuldade para engravidar, tendo constantes abortos espontâneos. Esses abortos acontecem porque o septo impede a formação adequada do cordão embirical, o que impede o feto receber todos os nutrientes necessários para se desenvolver. Além disso, o septo que divide o útero em dois também impede o crescimento do bebê por falta de espaço suficiente no útero. Diagnóstico do útero septado O diagnóstico do útero septado é feito pelo ginecologista através de exames como ultrassonografia, curetagem uterina ou esterossalpingografia. Muitas vezes, o útero septado é confundido com o útero bicorno, que é quando o útero não está totalmente ligado ao colo do útero, e a diferenciação entre essas duas alterações pode ser feita através de ultrassonografia 3D ou por um exame chamado esteroscopia. Cirurgia para o útero septado O tratamento do útero septado é feito através da retirada da parede que divide o útero em duas partes. Essa retirada é feita por meio de uma cirurgia chamada esteroscopia cirúrgica, onde o aparelho é introduzido através da vagina até o útero para a retirada do septo. Esse procedimento é feito com anestesia geral ou raquidiana, dura cerca de 30 minutos a 1 hora, e a mulher pode ir para casa no próprio dia da cirurgia. No entanto, é normal que ocorram sangramentos vaginais por até 6 semanas depois da cirurgia, e normalmente é necessário tomar medicamentos para aliviar a dor e diminuir a inflamação no útero, além de antibióticos para prevenir infecções. Os cuidados que devem ser tomados nas duas semanas seguintes à cirurgia são evitar fazer esforços físicos, como pegar objetos pesados ou malhar, não ter contato íntimo e evitar tomar banho de piscina e de mar. Em caso de aparecimento de febre, dor, sangramento vaginal intenso ou corrimento com mau cheiro, deve-se procurar um médico. Em geral, cerca de 8 semanas depois da cirurgia, a mulher é reavaliada para verificar o resultado da cirurgia e ser liberada para engravidar. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde.